Olá meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Aline Rodrigues e estou aqui para gravar o meu primeiro vídeo no YouTube Gente, que máximo! Eu estava muito empolgada para gravar esse vídeo E confesso que dá um pouquinho de vergonha, né? Normal Mas, deu tudo certo, estou aqui, plena E eu moro em Barulhos, São Paulo Acompanho muitas blogueiras, né? Eu amo ficar vendo os vídeos das meninas e das meninas E eles me inspiram bastante E por isso que eu tomei coragem de também compartilhar com vocês o meu dia a dia, minha rotina Tenho muitas dicas para dar para vocês E é isso, né? O meu primeiro vídeo não vai ter muita coisa É mais essa apresentação Espero que vocês gostem dos vídeos que eu vou estar postando Não sei com qual frequência eu vou estar fazendo Mas confesso que eu estou muito empolgada Eu vi muita coisa boa por aí E é isso, meninas Se inscreve aqui no meu canal Dá um like se vocês curtiram o meu primeiro vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau